A gente vai dar sequência de um estudo A Idolatria do Adventismo Conservador que foi iniciado pela irmã Ana Paula terminado pela irmã Rosa semana passada. Gostaria de pedir para que alguém pudesse nos lembrar quem lembra o que foi passado semana passada e quais foram os pensamentos iniciais que nós vimos semana passada. Se alguém lembra? Sobre o Gidaya Morris Isso Se alguém quiser abrir o áudio E o papel que desempenhou A gente viu alguém mais? Ok Então nós vimos sobre os três grandes despertamentos antes de 1798 quando houve uma mudança entre conservadorismo e liberalismo e com o papel da Geray Mors que foi o líder conservador e que apoiava o presidente atual na época Joe Adams e como eles influenciaram o protestantismo. Vou compartilhar a minha tela Todos conseguem ver a minha tela? Não Sim Então a gente vai continuar da parte onde a irmã Rosa terminou Ok Por outras palavras dizem que há um estado profundo a trabalhar com o John Adams e a facção política conservadora e a facção religiosa conservadora Ele vai dizer que Thomas Jefferson e aqueles que o apoiam não só politicamente mas também a facção liberal do protestantismo estão sob o controle dos nannatis bávaros Então essa foi a linha inicial que a Ancia antes fez A gente começa a ver a questão do protestantismo e como isso influenciou até mesmo o nosso movimento em 1798 com tanto as linhas externas e internas do conservadorismo e do liberalismo Este é um verdadeiro ponto de virado esta introdução ao protestantismo das teorias da conspiração para justificar suas ideologias políticas Ele leva tudo que é uma ameaça àquele bastião conservador As ameaças são aqueles protestantes liberais aqueles ministros liberais que crescem em influência As ameaças são as de Thomas Jefferson as pessoas que levam o republicanismo longe demais o povo imoral as pessoas com todos os vícios Ele então resume e embrulha todas as ameaças em algo que possa satisfazer aquele conservador bastião E ele diz que isso tudo é o trabalho da infiltração de sociedades secretas nos Estados Unidos É dos luminários Ele aproveitou a ameaça dos luminários para obter meios políticos Ele diz que dois estados estavam abrigando as sociedades luminárias que são os estados de Virginia e Nova York Por que ele nomeia esses dois estados? Ele não tem provas para isso mas a razão pela qual ele vai dizer que a Virginia e Nova York estão abrigando os luminárias é porque a Virginia é o estado natal de Thomas Jefferson Nova York era o estado de origem de outro homem que se tinha tornado recentemente inimigo de John Adams ao escrever uma carta vil que incessantemente criticava John Adams Nova York era o estado natal de Alexander Hamilton Assim ele encerra todas as ameaças deste bastião conservador do protestantismo que acredita nessa combinação de igreja e estado os mil anos de prosperidade e a América como a Nova Israel Ele diz que a ameaça para nós em cada parte é este estado profundo onde todos estão trabalhando em conjunto os liberais estão a trabalhar em conjunto por detrás da cortina os de Thomas Jefferson o de Alexander Hamilton trabalhando em conjunto nos bastidores e ao trabalho de poderes estrangeiros para nos controlar Deixa eu deixar o chat aberto aqui pra mim Ele então conecta isso ao papado e à França Ele acredita que estão unidos e que estão fazendo isso através dos iluminados Isso criou uma grande tempestade Ele faz isso em maio de 1798 e repete mais forte no final de 1798 quando John Adams proclama outro dia de jejum Ele tem outro sermão e depois fica mais radicalizado naquele ponto de vista Em 1799 Ele estava apenas mais forte na sua língua Ele alegou ter uma carta de um determinado homem na Inglaterra que tinha a capacidade de confirmar se os luminados ainda estavam ou não ativos e também ativos na América Há agora dois homens Jiraya Morse lidera este ramo conservador e está particularmente centrado em torno de Yale que é uma universidade estadunidense Mas há este outro ramo e creio que está centrado à volta de Harvard Portanto tem essas duas universidades chaves a universidade de Yale que representa o ramo conservador e Harvard que representa o ramo liberal do protestantismo Este ramo liberal era realmente chefiado por um ministro conhecido como William Bailey Foi muito bem instruído e educado em Harvard tornou-se membro do ramo liberal do congregacionalismo e tinha uma mente decididamente liberal Ele partilharia o seu culto com pregadores de outras seitas mesmo que eles não acreditassem no mesmo que ele Ele ainda sim os deixaria falar Não alimentavam ambições políticas ensinavam estudantes promissores e usavam seu próprio salário para apoiar os membros mais pobres da sua comorgação Por duas vezes Thomas Jefferson ofereceu-lhe uma posição de destaque William Bailey estava do lado liberal com Thomas Jefferson e Jiria Morse estava do lado conservador com John Adams que era o atual presidente Thomas Jefferson ofereceu a William Bailey uma posição preeminente mas ambas as vezes ele o recusou Ele era antítese de Jiria Morse opostos polares Com seus antecedentes e ligação era lógico que Bentley desafiaria a apresentação de Morse da ameaça dos Illuminates Bávaros Já ligado à área jornalística Bentley utilizou a coluna do jornal para desacreditar Morse e a teoria de uma conspiração dos Illuminates Bávaros Nas suas primeiras denúncias sobre os Illuminates Bávaros Bentley não expressou sentimentos duros para com o clero Ele acreditava que eles tinham sido enganados por ignorância e o atual clima cultural No início de 1799 ele publicou sobre o pseudonônimo Cornelius um panfleto intitulado Extrato das Provas de Conspiração do Professor Robinson com Breves Reflexões Documentou as várias inconsistências e argumentos ilógicos que têm sido utilizados para construir essa ideologia Illuminate citando William Bailey Mas para esta ordem os homens intrometrencial quem estudou a sua Bíblia ou seja aqueles que estão aceitando essa teoria de conspiração e não há humanidade para quem ela foi escrita quem sabe mais de suas opiniões a partir dos dogmas do que a partir da história e da investigação Bentley acreditava que o clero sofria indevidamente a influência de seus escrupulos e ambiciosos indivíduos e da sua própria ignorância pessoal e intolerância Mais tarde se você for terminar essa tese escrita sobre este período de tempo Jiraiya Morse alegou ter uma carta em sua posse de um homem na Inglaterra que provaria a existência dos Illuminates nos Estados Unidos William Bailey escreveu para este mesmo homem europeu e disse me diz o que escreveu na carta dele Jiraiya Morse recusou a tornar pública essa carta de prova e isso ele disse ele tinha recebido então Jiraiya Morse ele começou a usar dessa teoria de conspiração de que os Illuminates estavam influenciando no meio político e religioso nos Estados Unidos e ele como prova falou que ele tinha recebido uma carta de um homem na Inglaterra que provava a existência dos Illuminates e William Bailey confronta ele exigindo que essa carta se trouxe pública para que eles pudessem todos pudessem ver essa prova mas o Jiraiya se recusa a tornar ela pública ao longo dessa correspondência e no fim deste caso Jiraiya Morse tinha sido humilhado e realmente refutado ele afirmou que ele tinha provas e depois quando ele foi finalmente forçado por William Bailey a apresentar aquela evidência foi descoberto que ele tinha completamente fabricado ela enquanto ele tinha uma carta se essa carta dizia alguma coisa mas na realidade refutou a sua reputação ele se recusou a libertar a carta ele tinha dito que isso provara sua posição ele acabou por ser bastante humilhado no final deste caso através da fabricação de provas para apoiar a sua teoria de conspiração assim você tem esses ramos liberal e conservador do protestante e este renascimento já dissemos que vemos isso antes de 1989 e que houve muito mais apresentado sobre isso do que foi apresentado em 1798 vemos Jerry Fallwell aqueles conservadores que interpretam a América como a nova terra gloriosa eles interpretam que de tal forma não compreendendo as mudanças dispensacionais os Estados Unidos devem portanto ter segregação institucionalizada Jerry Fallwell já não está disposto a dizer escravidão mas rejeitou o movimento de direitos civis e lutou contra este movimento porque Israel foi segregado por raça por isso em consequência a América deve segregar-se por raça há muitos protestantes de renome daquele período de tempo que apoiam o movimento de direitos civis por isso mais uma vez se tem uma visão vê que mesmo agora existem muitas igrejas de maioria preta de maioria preta nos Estados Unidos que não apoiam Donald Trump existe essa divisão dentro do protestantismo não só todos dentro do protestantismo que apoiam Donald Trump então é essa divisão da mesma forma que tem essa divisão entre o liberalismo e o conservadorismo em 1798 acontece a mesma coisa antes de 1989 que é o nosso tempo de fim da nossa língua é a facção conservadora que se identificou com Donald Trump como seu presidente mas começaram com Ronald Reagan de 1981 a 1989 com Ronald Reagan e de 1797 a 1801 com John Adams que tem uma tática particular para defender os seus pontos de vista políticos e essa é a teoria de conspiração foi a teoria de conspiração em 1798 e foi a teoria de conspiração que também foi liderada nessa história começando com Joey Farwell e o protestantismo conservador de hoje então aconteceu naquela linha acontece na nossa só quero gastar um momento nos iluminatis vejamos o que a história nos diz sobre os iluminatis eles foram criados em 1776 eles foram criados em 1736 se fôssemos ver a igreja católica na idade das trevas em 1773 o que acontece eles abonam os jesuítas o que os leva a falhar como igreja eles aboliram os jesuítas porque perderam muito poder político e tudo isso está a acontecer durante o século de luz iluminismo então os jesuítas eram uma das pilares da igreja católica e eles perdem esse 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 pilar diante da impopularidade que eles estavam sofrendo naquela época então eles acontecem uma falha na sua linha e por isso que eles vêm a cair no final de 1798 por que chamamos de a idade das trevas porque a verdade tinha sido suprimida a luz tinha sido suprimida mas não era apenas a verdade como a verdade bíblica era também qualquer tipo de ciência ou no campo da medicina por outras palavras qualquer coisa que parecesse desafiar a visão da igreja católica sobre o mundo e o nosso lugar nele e até o nosso lugar no universo estava sendo atacado e qualquer pessoa que fizesse isso era perseguida por exemplo a ideia de que a terra gira em torno do sol em vez de o sol girar em torno da terra qualquer tipo de mudança seja ela política ou científica mesmo as diferentes versões da ciência que tinham desafiado a perspectiva da igreja católica estavam realmente sendo seriamente desafiadas no iluminismo a mentalidade da idade das trevas começou a diminuir no iluminismo a mentalidade da idade das trevas começou a diminuir porque o povo estava desejando pensar por si próprio e já não queria que a igreja católica os impedisse de procurar a luz não se tratava apenas da bíblia mas também dessas outras ciências é a partir deste iluminismo que você encontra os iluminados foi fundada por um homem que era um jesuíta ele era professor de direito da universidade jesuíta ele percebeu que estava em uma universidade jesuíta que era controlada por jesuítas era financiada por jesuítas e apesar de jesuítas terem sido abolidos ainda assim controlavam essa universidade e sempre que tentava ensinar algo que ia contra a ideologia da igreja católica ele era silenciado esse homem chamavam Adam não sei pronunciar o sobrenome dele está em uma mão e ele que fundou os iluminados a sociedade como um todo qualquer pessoa que ensinasse contra a ideologia da igreja católica em qualquer área da ciência direito teologia política etc se fosse contra a ideologia ou minasse a versão da igreja católica de como a terra deveria ser ou como as pessoas deveriam ser elas ficariam sem emprego ou seriam despromovidas ou de alguma forma silenciadas e ele começou e ele começou a ficar muito cansado dessa mentalidade assim ele deixou a sociedade jesuíta e decidiu formar uma sociedade secreta que pudesse difundir informação para dissipar a ideologia da igreja católica não estou a dizer que tudo que os iluminados fizeram foi necessariamente bom mas quero que vejamos a verdade em comparação com as teorias de conspiração então foi assim que foi criado os iluminados a sociedade iluminada veio a partir de um jesuíta que mesmo depois de jesuíta terem sido abolidos deixando de existir pela igreja católica eles ainda controlavam a visão de como as pessoas vinham à terra ou à própria humanidade e esse jesuíta ele era um professor na universidade e ele começou a perceber que toda vez que ele iria desafiar ou trazer uma nova abordagem que era contrária da igreja católica ele era silenciado então ele criou uma sociedade uma instituição um lugar onde ele pudesse estudar outras coisas trazer novos abordagens sem que ele sofra algum tipo de repressão a verdade do seu início dos iluminados é na verdade completamente razoável essas pessoas não eram satanistas eram pessoas que queriam partilhar iluminação ou esclarecimento por detrás das costas da igreja católica para evitar que fossem silenciadas e perdessem seus empregos independente da área de especialização que se encontrava assim esta tornou-se uma sociedade para este fim à medida que se tornou mais conhecida a igreja católica lutou contra isso e ele começou a se infiltrar na maçonaria tornou-se maçonista e então ele começou a recrutar da maçonaria para a sua nova sociedade os iluminados essa sociedade só existiu durante cerca de 10 anos os iluminados não existem desde a década de 1780 cerca de 10 anos mais tarde encontram a lista de todos que tinham aderido aos iluminados e todos os registros e a sociedade como um todo foi banida qualquer pessoa que fizesse parte dos iluminados era perseguida e a sociedade inteira foi encerrada não há qualquer evidência de que os iluminados tenham existido desde os anos de 1780 no entanto as teorias de conspiração ligadas a isso tornaram-se muito fortes começou em 1776 e depois em 1739 você tem o início da revolução francesa Giraia Morse ensinou que os iluminados instigaram a revolução francesa e que foram eles a casa da mesma como sabemos que a revolução francesa aconteceu ou qual foi a casa da revolução francesa no grande conflito na referência 281.3 Roma tinha representado falsamente o paráter de Deus e pervertido seus mandamentos e agora os homens reeditavam tanto a escritura sagrada como o seu autor exigir a fé cega nos seus dogmas sob o pretenso apoio das escrituras na reação Voltaire e seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus disseminando por toda parte o veneno da incredulidade Roma calcara o povo sobre o sotacão de ferro agora as massas degradadas e protecidas ao revoltarem-se contra a tirania arrojaram-se de si toda a restrição o que é um recuo é quando se estica uma corda até o extremo em direção oposta na direção da tirania quando essa corda se solta o que acontece vai recuar e ir longe em direção oposta ao verem-se degradados e brutalizados por Roma ao longo de 1260 anos quando se afastam daquela tirania ou encontram sua liberdade lançam fora toda a contenção enraivecidos com a brilhante trapaça e que há tanto tempo tinham prestado homenagem rejeitaram juntos a verdade e a falsidade e confundiram licença por liberdade os escravos do vício exaltados na sua liberdade imaginada eles tinham sido levados pela igreja católica durante um longo período de tirania quando essa corda então se corta eles não voltam a uma posição de equilíbrio eles recuam na direção oposta eles rejeitam a verdade e a falsidade juntas e essa foi a causa da revolução francesa pode percorrer todos os escritos de Ellen White e nenhuma única vez ela diz que os Luminatis instigaram a revolução francesa então a revolução francesa ela acontece pela revolta do povo em relação à igreja católica e como eles descobriram que eles os controlavam eles estavam vivendo uma tirania dispersada pelo meio religioso então não tinha nada a ver com os Luminatis uma sociedade secreta que instigou que acontecesse uma revolução pelo próprio povo se indignando diante do seu contexto cultural por quê? porque eles não fizeram essa é a introdução das teorias de conspiração para justificar os eventos externos eram os Luminatis dos pais fundadores fantoches controlados do anticristo encontramos isso em algum dos escritos de Ellen White não então por que acreditamos? porque os adventistas do sétimo dia conservadores acreditam nos Luminatis os conservadores adventistas do sétimo dia dirão que temos Miller e nossos pioneiros Miller e os pioneiros se importavam com os Luminatis? não o que eles disseram sobre os pais fundadores o que eles disseram sobre a revolução francesa a mesma coisa que a Ellen White disse então por que acreditamos nisso? por que acreditamos nos Luminatis? temos o mesmo problema que a nação judaica tinha nós formamos uma ideia de Deus e seu caráter no entanto é muito mais amplo do que isso é também como vemos os eventos externos e o funcionamento do grande conflito então a nossa forma de abordar tanto Deus e o seu caráter e o seu reino não é só dentro do meio religioso a nossa forma de interpretar as coisas também está distorcendo como nós enxergamos os eventos externos o que acontece na nossa dispensação nós o moldamos na imagem idólatra que tiramos do protestantismo que supostamente deveríamos ser deixado para trás por que temos tantas teorias de conspiração? por que nós temos pessoas que não vão vacinar? Ellen White foi vacinada então por que temos pessoas que não vão vacinar? por que essa é a posição defendida pelo protestantismo a Ellen White vivia nos dias das vacinas ela nunca disse nenhuma única vez que era uma coisa errada e ela mesmo foi e foi vacinada as pessoas que ocupam esses cargos são as mesmas que estão em 1840 e dizendo que nos apegamos aos escritos de nosso profeta como quando os fariseus disseram que nos seguramos nos escritos de Moisés mas nossa profeta nunca fala dos nominados ela nunca fala de sociedades secretas mesmo nesse contexto quero dar uma olhada em algumas situações em que Ellen White fala sobre sociedades secretas vou olhar para três citações específicas onde ela fala sobre elas porque sabemos que ela fala sobre elas a primeira é SPM 28.1 essa citação ela não existe traduzida no português e aqui ela fala sobre o sul dos Estados Unidos essa é a parte da citação que ela vai falar no momento a perseguição não é geral mas deixe que o elemento sulista receba notícias de uma natureza para aumentar sua disposição suscetível e toda a casa da verdade sofreria e o campo do ministério do grande ministério seria fechado do grande missionário seria fechado a guerra civil americana ocorreu os escravos foram libertados houve emancipação o que Ellen White está identificando é que existe essa janela de oportunidade para levar missionários ao sul para educar e ensinar os escravos libertos sobre o evangelho este é o novo campo missionário mas ela diz estejam avisados que a instrução seja dada a esta classe tão oprimida que guardar o sábado não exige trabalhar no domingo ela tem medo de que se os missionários forem para o sul e disserem aos escravos que eles devem trabalhar no domingo para provar a sua fé se eles fizerem isso todos os poderes da população branca do sul que são os transgressores da lei de Deus cairão sobre eles e encontrarão o campo missionário fechado enfrentaremos tal perseguição que a comunidade negra do sul enfrentará tal perseguição para adorar no domingo encontraremos nossa janela de oportunidade para alcançá-los fechado membros da igreja sacerdotes e governantes do sul protestante e conservador se unirão para organizar sociedades secretas para trabalhar em suas mãos para chicotear aprisionar e destruir as vidas da raça de cor e a história se repetirá ela está dizendo que as sociedades secretas se unirão para se organizar contra o povo negro na América para chicotear aprisionar e destruir suas vidas que sociedade secreta é essa? a Ku Klux Klan a primeira onda da Ku Klux Klan começou na década de 1860 logo após a guerra civil o primeiro Klan floresceu no sul dos Estados Unidos no final de 1860 durante a reconstrução eles então morreram no início de 1870 o nosso popular novamente durante o período da primeira guerra mundial portanto existem em particular três ondas da Ku Klux Klan 1860 a 1870 o período da primeira guerra mundial e em seguida a terceira onda na época dos movimentos dos direitos civis portanto entre a primeira e a segunda onda existem outras sociedades secretas que se formaram a Liga Branca as Camisas Vermelhas e também milhares de veteranos confederados organizaram no que chamamos de Clube do Rio novamente existem outras sociedades secretas entre a primeira e a segunda onda da Ku Klux Klan que fizeram esse trabalho apesar apenas para dar uma estatística na eleição presidencial de novembro de 1868 essa primeira eleição presidencial após a guerra civil onde a comunidade negra havia sido emancipado mais de duas mil pessoas foram mortas feridas ou de outro modo prejudicadas na Louisiana apenas em algumas semanas antes da eleição presidencial de novembro de 1868 embora a paróquia Saint Laundrie que é uma paróquia que fica na Louisiana tivesse uma maioria republicana registrada de 1071 após os assassinatos nenhum republicano votou nas eleições de outono porque tinham muito medo de votar a Ku Klux Klan matou e feriu mais de 200 republicanos negros caçando-os e perseguindo-os através do bosque 13 prisioneiros foram levados da prisão e baleados uma meia pilha enterrada de 25 corpos foi encontrada no bosque a Ku Klux Klan fez com que as pessoas votassem democratas e lhe deu certificados do fato de que o fizeram essa é a primeira eleição após a guerra civil a Ku Klux Klan se formou e começou a fazer o seu trabalho eles eram uma sociedade secreta e eram extremamente e eram exatamente de quem Ellen White estava avisando aos missionários não convençam o povo negro a trabalhar um domingo para fazer esse passo público para provar que eles são guardadores do sábio se vocês fizerem isso perderão seu campo missionário a porta se fechará e essas sociedades os perseguirão a tal ponto então diante daquele momento surge uma oportunidade dos missionários irem até o sul e pregar o evangelho para a comunidade negra mas Ellen White instrui e avisa a esses missionários que se eles exigissem como prova de que aquelas pessoas acreditassem no sábio que elas tivessem que trabalhar no domingo isso iria fazer que na verdade a comunidade negra fosse pro lado oposto e que isso ia deixar a oportunidade deles de pregarem o evangelho e isso deixaria eles sobre a mercê dessa sociedade que estavam perseguindo eles essa perseguição não era só do povo negro se você fosse uma pessoa branca e quisesse descer o país até essas comunidades para ensinar eles o ameaçariam ou até mesmo o mataria cada avenida para ajudar a comunidade negra era controlada e enfrentava grandes perseguições por parte dessa sociedade secreta essa é a primeira citação que quero ouvir SPM 28.1 ela vai se referir a uma sociedade secreta KKK no contexto do Ku Klux Klan quando pensamos na Ku Klux Klan quão secretos eles eram sabíamos que a Ku Klux Klan existia porque você viu alguns políticos aí no palco trocando os tais secretos de mão ou porque você viu um documento e ouve alguns números estranhos que você pensou que poderia somar através do documento e adquirir um número com isso quão secreta era a existência dessa sociedade ou o que eles tentavam fazer não era tão secreto assim os membros individuais se escondiam atrás de trajes assustadores porém muitas vezes eram identificados apenas por o som de suas vozes em suas comunidades locais as pessoas sabiam quem iniciou a Ku Klux Klan sabiam quem eram os líderes Klan não era um segredo tão bem guardado os membros individuais podiam ter algum anonimato mas a existência dessa sociedade secreta não era segredo o objetivo dessa sociedade era absolutamente não secreta e os líderes dessa sociedade não eram secretos então quando você ouve uma frase de uma sociedade secreta o que é particularmente secreto talvez algumas de suas reuniões você não era autorizado a entrar com uma câmera de vídeo a um nível de sigilo que eles têm entretanto não é a mesma como nos referimos a sociedade secretas hoje em dia onde olhamos para os iluminatis e depois procuramos evidências de que eles sequer existem das quais não há nenhum a citação número 2 é uma passagem inteira é em 20NR 282.1 ela está escrevendo para um determinado irmão nessa citação que está em uma sociedade secreta e ela o está encorajando a deixar essa sociedade secreta como vocês podem ver a existência dessa sociedade e seus membros não são de forma alguma secretos ela sabe que ela existe e sabe que ela está nela ela sabe até mesmo quem são os membros porque ele é um deles esse irmão a quem ela escreve a carta portanto a situação dessa sociedade secreta não é tão secreta nem a existência dela ela o exorta a cortar seus laços se você ler essa passagem você identificará porque ele precisa sair vou apenas compartilhar alguns pontos chaves dessa passagem porque ela está dizendo que ele precisa sair ela diz é uma coisa pior perder a fé em Deus na verdade no dever é muito pior escolher seu próprio caminho amar o dinheiro amar as coisas que ministram a gratificação e a indulgência egoísta então qual que é a pior qual é a coisa muito pior em que ele está se engajando é o seu amor pelo dinheiro este homem é um homem de negócios porque eles se formam nessas sociedades porque os maçons se formaram originalmente eles eram pedreiros era para criar conexões de negócio uma network que é uma rede de negócios ele tem essa network essa rede que está realmente centrada em torno do seu amor pelo dinheiro e o que está afastando de Deus e que o está afastando de Deus poderia um filho de Deus um herdeiro do céu ser encontrado em tais sociedades qual é o problema é a empresa que ele está mantendo se você fosse um pub como se fosse um bar para uma network uma rede você estaria em uma experiência semelhante poderia um filho de Deus um herdeiro do céu ser encontrado em tal sociedade os homens que bebem vinho preparam um caminho para outros excessos o devoto do tabaco adora um ídolo qual é o problema com essa sociedade secreta ele está entrando nela para a rede ela é construída em torno do seu amor para o dinheiro e ele anda por aí com pessoas que estão absorvidas pelo álcool e pelo tabaco todo o gozo que você pode ter nessa alegria desordenada alegria desordenada e as conversas desses homens lhe são inadequadas para o estudo das escrituras nessa sociedade secreta trabalhar em redes com esses homens de negócios não o torna adequado para o seu papel de estudar e compreender as escrituras a palavra de Deus as conversas que ele está tendo com esses homens não são lucrativas o dinheiro pago para aumentar a sua renda é dinheiro de Deus pervertido para um uso incorreto é muito melhor que o imposto que você paga em sua festa seja colocado no tesouro de Deus para o avanço de sua causa então ela está dizendo que os impostos que você paga para fazer parte dessa sociedade são dinheiro de Deus e é um mau uso dos seus fundos para pagar para fazer parte dessa sociedade Deus deu a você talentos tanto em faculdades quanto em oportunidades você deve empregar essas capacidades confiadas em seu serviço os anos estão passando para a eternidade e o que você está fazendo você está retornando a Deus no aperfeiçoamento e aumento de seus talentos para o serviço dele então ele pôs seus talentos nas ruas de quem os talentos estão sendo usados para a promoção de seu próprio negócio não para melhorar o trabalho de Deus Deus designou para você seu trabalho você não deve fazer os seus negócios temporais tudo absorvador neste meio neste cenário que eles encontravam porque essa rede tem tudo a ver com seu negócio temporal sua indução a essa sociedade secreta é porque essa sociedade secreta é um ritual citânico para derrubar os governos mundiais não a existência dessa sociedade secreta é assim tão secreta não este mesmo fato de ele fazer parte dela não é muito secreto o propósito dessa sociedade secreta não é um segredo é para essa rede de negócio onde todos esses homens mundanos se reuniriam para fazer piada tomar uma cerveja tomar um tabaco e discutir suas oportunidades de negócio para fazer parte dessa sociedade que não era um grande segredo você teria que pagar um imposto a essa sociedade há uma outra citação está em evangelismo 622.2 intitulada enganos através de sociedades secretas o mundo é um teatro os atores seus habitantes estão se preparando para fazer sua última parte no último grande drama entre as grandes massas da humanidade não há união não há ser a não ser quando os homens se aliam para realizar seus propósitos egoístas isso ela está falando sobre confederação os homens irão confederar para cumprir o seu propósito Deus está observando seus propósitos a respeito de seus súditos rebeldes que se cumpriam o mundo não foi entregue às mãos dos homens embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama Satanás apresentando-se como Cristo e operando como todo um engano da injustiça naqueles que estão se unindo em sociedades secretas os que estão cedendo a paixões por confederar-se estão executando os planos do inimigo a causa será seguida de efeito só quero que pensemos por um segundo por mais que muitos de nós tenham crescido ou talvez ainda estejam profundamente incontidos no mundo de Walter Vaith Walter Vaith ele era um zoologista que era deísta e depois ele se converte para o adventismo do sétimo dia e ele faz vários palestras e estudos abordando diversos temas e ele traz ele aborda tudo de uma forma muito conspiratória todos esses assuntos eu não conhecia esse homem não sei se algum dos irmãos já ouviu falar sobre esse nome sobre esse homem Walter Vaith eu sim eu acompanhava todas as irmã desculpa falhou a sua voz você poderia repetir por favor eu disse que eu conheço o Walter Vaith e antes de eu estar no movimento eu seguia todas as palestras dele por isso para mim foi tão difícil assim na época me libertar das teorias de conspiração entendi ele você podia compartilhar um pouquinho do que alguns estudos e como ele abordava as palestras e estudos ele falava muito sobre a sociedade secretas a maçonaria o papel do islã e da igreja católica que eles tinham uma religião para os líderes e outra para as massas a gente até estava comentando daqui a pouco que a gente ficava sempre observando como a Tess falou aí os líderes mundiais como eles se cumprimentavam os símbolos da maçonaria nas marcas tipo marcas de carro de empresas então era algo bem assim sem sentido mesmo fazia todo sentido só que o triângulo com o olho os apertos de mão que tinha eu lembro de ouvir essas teorias de conspiração esses esses sinais que existiam mas eu não eu não conhecia esse homem específico Walter Veit específico mas eu lembro que existiam cumprimentos específicos o triângulo com o olho que tudo vê em objetos em vários lugares irmãzinha ele ele é alô oi desculpa irmã ele é muito conspiração ele só fala disso ele pega textos e a Tess tem falado dele assim citado como exemplo ele é muito permissivo ele é muito permissivo para os adventistas porque é a minha opinião é que ele ele tem muito conhecimento dessa terra aqui das coisas e aí ele faz uma conspiração em tudo da sociedade e tudo e desfoca o que Deus mais quer de nós que a simplicidade do evangelho e lá em Tess se você for ver capítulo 2 você vê que você faz uma avaliação você vê que 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 nos é passado o apóstolo Paulo fala que tudo isso é para o que eu entendo desfocar a justiça de Deus e Deus permite que as pessoas se enganem com essas coisas porque eles na verdade o coração deles não entende a justiça então quando a gente ficar assim com dificuldade de entender a justiça de Deus a igualdade que a Tess tem pregado acho que seria interessante a gente se autoavaliar se a gente realmente ama a justiça o amor a equidade porque eu acho que essa é a maior reflexão e esses homens é que se vestem de ternos e falam de Deus será que eles estão realmente buscando a justiça na terra ou entendeu tudo é isso que eu estou querendo expressar que que eles ficam com a mente tão voltada nessas coisas porque o coração o coração não está realmente querendo a justiça que o irmão seja seja igual a ele entendeu e a gente tem que começar a se questionar isso por que que a gente não aceita a igualdade a questão do sexismo a questão da homofobia a questão do racismo então está lá no nosso coração lá dentro mesmo e a gente cai na metodologia como que a gente aborda os estudos e até o que a Tessa vai mencionar um pouco mais em diante a dificuldade da compreensão pelos agentes conservadores pela igreja em si e até mesmo no mundo é pela forma como se aborda o assunto principalmente a palavra de Deus e estar embutido com as teorias de conspiração torna as coisas cada vez mais difíceis então ela vai falar um pouquinho mais sobre isso então eu quero falar uma coisa eu perdi eu perdi eu perdi muito tempo assistindo Walter Vett mas quando eu conheci o movimento eu entro no meu coração de uma forma que até antes que a Tessa fale que era Walter Vett que era uma conspiração eu já percebia que ele era uma conspiração e deixei de imediato eu agradeço muito a Deus por isso pelas orações também dos irmãos amém amém eu não e é o erro é é importante lembrar também que a teoria de conspiração não é algo sem sentido como a Giselle estava falando aqui a gente acompanhou muito os estudos do Walter Vett e tem uma série que chama Ataque Total a gente acompanhava muito a senhora completamente focava muito nisso ele traz uma uma teoria de conspiração mas que quando a gente olha nesse sentido algumas coisas tem sentido mas somente com a metodologia a gente consegue perceber que é uma teoria de conspiração é a verdade misturada com mentira isso ele faz uma ligação que ele faz uma teoria lá que os católicos criou na verdade o islamismo ele vem trazendo todos os símbolos como que é a igreja do islam como que é o ritual deles na igreja católica tem o terço lá eles tem eles tem um objeto que é tipo como se fosse um terço também uma corda cheia de bolinhas as pessoas vão rezando então ele vem trazendo todas as semelhanças então somente com com a metodologia a gente consegue ver que realmente é uma teoria de conspiração mas que não é algo sem sentido irmã me permita que eu acabei esquecendo mas acho que é tão importante a gente meditar hoje em segundo terção homocenses 2 sim capítulo capítulo 11 que fala da operação do reerro para dar em crédito a mentira aí a gente vai lá no 144 mil e fala o que na nossos lados não tem o que não tem conspiração não tem mentira né por quê por conta do nosso coração que já se limpou com a questão da do amor e da igualdade o capítulo 2 de segundo terção homocenses ele é ele ele eu tava meditando ontem depois da tese é exatamente que no final não sei se vocês perceberam isso me ajudem ela 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 ficou um pouquinho meio que tristinha e ela assim ela refletia e ela falou isso ela falou exatamente isso ela falou segundo terção homocenses 2 versículo 12 que quando diz assim ó a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça então teve um momento que a tese ela ficou meio que um pouco triste ao refletir e eles falam assim não aceitam ela eu entendi vocês não aceitam igualdade o sexismo essa questão toda homofobia mas se deleita na injustiça entendeu é exatamente o nosso coração se a gente não aceita uma coisa tão simples é porque nosso coração tá rígido tá cheio de é assim que eu vi a tese ontem né eu consegui avaliar dessa forma o coração tá rígido e a mentalidade tá embutida também então não consegue ter a compreensão mas assim eu vou pedir para os irmãos se eles puderem hoje quando terminar refletir nesse segundo texto anonocentes 2 no homem da iniquidade entendeu é só uma para a gente depois poder discutir entre a gente o que vocês acham exatamente o que você tá falando sobre a mentira o que eu ia falar é que o nome específico do Walter eu não conhecia mas engraçado como as teorias de conspiração elas iam sendo passadas de boca em boca um grande telefone sem fio e um ditado que minha avó fala muito é que enquanto um conto aumenta um ponto então sobre os cumprimentos sobre mensagens secretas e mensagens em sociedades chegava eu crescia acreditando nessas coisas e também sempre questionando e vendo as mesmas teorias de conspiração então continuando aqui alguém quer falar não e eu só completar eu tenho uma amiga que ela tem é cheia de títulos ela tá nos Estados Unidos fazendo residência segunda residência em medicina e ela está altamente embotada nessas conspirações porque ela tá no olho do furacão perto de Nova York e ela não consegue entender que é conspiração por mais que eu explique pra ela assim e ela se acha oculta e fica difícil falar alguma coisa né que ela tem muito título e eu fico certa é difícil mas é difícil o coração não aceita igualdade de jeito nenhum e nem percebe que é o coração dela mas eu fico pensando acho que esse é o grande ponto as pessoas nem percebem que elas estão elas se acham tão cultas você vê quem assistiu o Walter esse Walter como é que é mesmo o sobrenome dele Veit ele é tão culto tão austero tão engravatado nossa fica difícil você não acreditar por isso que falo tem que comprar o colírio o colírio é a igualdade o colírio que Laura está recebendo hoje não quer aceitar é as simples palavras assim lógico que é o ensino de parábolas até nós mesmos todos nós estávamos nesse meio nós viemos desse meio antes de 2019 todos nós éramos extremamente conservadores e embutidos nessa mentalidade isso foi quando veio o ensino a metodologia de parábolas que a gente começou a descamar e enxergar as coisas que ela vai abordar daqui a pouquinho então sempre aqui tudo que ele ensina sobre os maçons os luminates a sociedade secreta todos eles sendo amigos nos bastidores George Bush Osão Belado e Papa etc tudo que ele tem se quiser colocar em uma situação é sobre o único que ele teria que distorcer você não vai achar isso justificado em nenhum outro lugar em inspiração o que ela está realmente dizendo aqui essa situação é suficiente para justificar que os adventistas conservadores acreditam e geralmente ensinam sobre sociedades secretas e como o mundo opera ela diz o mundo é um teatro os atores seus habitantes estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama entre as grandes massas da humanidade não há união a não ser quando os homens se alinham para realizar seus propósitos egoístas assim as pessoas vão confederar-se irão juntar-se para realizar seus objetivos isso pode acontecer em segredo a que se refere em Ellen White qual que é o propósito deles o grande conflito 573.1 creio que nos dá algum contexto sobre o que ela quer dizer com um propósito no movimento ora em ação dos Estados Unidos a fim de conseguir para as instituições e os usos da igreja o apoio do Estado os protestantes estão a seguir as pecadas do romanista do papado qual é o propósito que eles vão para a confederação é seguir os passos do papado esta é a confederação a confederação original qual foi a confederação original Constantino havia uma confederação para realizar um propósito haverá uma confederação no fim do mundo gostaria que os irmãos respondês haverá uma confederação uma reunião no fim do mundo sim sim isso acontece às vezes através de federações ou sociedades secretas o que os irmãos acham não é bem explícito porque as próprias pessoas que estão se confederando eles estão abrindo o jogo ela fala que sim mas ela vai trazer exatamente esse ponto de que a sociedade secreta não é tão secreta assim mas ela acontece através desses estados organizações governamentais qual combinação de elementos é essa? qual que é a combinação dessa federação? o que que tem que duas coisas se unirem para acontecer essa confederação? igreja e estado amém? igreja e estado opa faltou o ozinho aqui então você tem uma confederação da igreja e do estado quem está divulgando as ideias sobre a maçonaria os luminates e o estado profundo de onde estão todas as teorias conspiração vindo qual é o nosso problema? nós temos exatamente as mesmas teorias de conspiração que eles têm são eles que nos dizem para ter cuidado com os luminates se os líderes protestantes de hoje nos dizem que para ter cuidado com os luminates você acha que Walter Vey está certo de dizer que a mídia é toda bandeira falsa ou que são os luminates bandeira falsa é uma expressão que eu não consegui uma tradução para português mas quer dizer que você finge algo está acontecendo como se fosse uma capa mas algo totalmente oposto está acontecendo por detrás então é como se numa guerra eu levanto a bandeira branca em pedido de paz mas eu estou com uma arma ponta para apontar e para destruir o inimigo com quem ela está falando da mesma forma ela está falando da mesma maneira que ele está falando da mesma maneira que o protestantismo eu quero sugerir a vocês que havia uma confederação que se encaixava em todas as outras vezes que ela usaria a palavra sociedade secreta em 2012 três homens confederados quem são esses três homens que se reúnem para confederar Steve Bannon que foi o ex-estrategista chefe da Casa Branca Stephen Miller que é o conselheiro sênior do presidente e Jeff Sessions que é o ex-procurador geral dos Estados Unidos esses três homens se confederaram em 2012 eles se reuniram publicamente sim não não eles se reuniram opa não eles se encontraram em particular em particular eles se encontraram e discutiram seus propósitos egoístas qual era o propósito egoísta deles para realizar a lei dominical de 2014 eles iam derrubar o meio republicano da estrada um estabelecimento mais equilibrado e trazer uma nova extrema direita radical um estabelecimento republicano novo que trabalharia com os líderes das igrejas evangélicas na América houve uma confederação secreta em 2012 esses três homens se reuniram se encontraram para um jantar de pife e decidiram como transformar os Estados Unidos e quem eles usariam para fazer isso eles decidiram que iriam trabalhar através da Fox News eles empregariam a Fox News para divulgar sua mensagem eles decidiram que usariam certos elementos radicais do partido republicano que funcionaria com os líderes protestantes eles tinham um modelo que era defender o ocidente cristão judeu que era tanto político quanto religioso eles estavam fazendo isso porque tinham medo das ameaças externas aos Estados Unidos e viam isso como a única salvação assim como Jeriah Morris fez sabemos que eles se confederaram em 2012 na embaixada de Brandbart porque vimos Stephen Vannan e Stephen Miller fazer algum tipo de aperto de mão estranho em frente à embaixada um dia ou em um dos artigos de notícias online da Brandbart havia algumas letras estranhas ou algum logotipo estranho na forma de um triângulo como sabemos que eles se confederaram porque no ano passado Stephen Vannan sentou-se em frente a um jornalista da Frontline e nos disse foi ele foi o que ele fez que ele se encontrou com esses três homens esse era o plano seu plano e foi o que eles conseguiram a ideia de uma sociedade secreta nunca é retratada como é no protestantismo ou no adventismo conservador nem por Ellen White nem por William Miller ou por antigos milleritas ou nossos pioneiros não podemos obter isso deles e ainda assim como adventistas conservadores sentar-se na frente de Walter Vey e sentir que somos ricos e enriquecidos que temos esse conhecimento especial que sabemos que o obelisco na praça de São Pedro é um símbolo falo quem mais sabe disso? A igreja católica eles realmente escreveram isso em sua revista católica que é nessa imagem aqui eles escreveram não é engraçado como devemos ser tão morais e conservadores e temos todos esses símbolos de pessoas nus em todo o Vaticano eles sabem disso não há nada entre nada disso que nos faça sentir especiais porque tiramos isso do protestantismo toda essa a forma conspiratória de nós pensarmos que nós pensávamos e acreditávamos que realmente existia não era algo particular e pessoal nosso que foi um conhecimento dado somente para nós mas a gente retirou e a gente recebeu disso do protestantismo o que Israel falhou em deixar de lado foi Satoru Aps exatamente de onde eles deveriam se remover a ferramenta para eles se retiraram daquela ideologia protestante era o ensino de parábolas hoje estamos fazendo a mesma coisa e estamos nos retirando da idolatria do protestantismo e os adventistas conservadores por mais que eles exaltem Miller e Alan White por mais que eles pensem que são ricos e enriquecidos eles estão afundados em idolatria até o pescoço eles formaram Deus a sua própria imagem que imagem eles formaram o Deus do protestantismo se Cristo voltasse hoje eles não reconheceriam ele este movimento deu alguns passos estranhos no último ano por exemplo nós ordenamos mulheres usando apenas este exemplo quase todos neste movimento vem de uma formação conservadora muitos de nós assistimos o outro evento por que nós ordenamos mulheres fizemos isso porque se encaixa apenas em nossa ideologia estamos tomando medidas que vão diretamente contra o que seria nossa inclinação natural a razão pela qual estamos fazendo isso é porque estamos permitindo que Deus se defina que nos diga como ele é deixamos de fazer Deus a nossa própria imagem as parábolas estamos falando sobre a natureza do reino e sobre a natureza de nosso reino descobrimos que a natureza de nosso rei não se parece com o que pensávamos que ele fosse parecido ele não se parece com o Toro Apis ele não se parece com a logia de Jirai Amor quando descobrimos que ele não se parece com o que pensávamos que seria deixamos que ele se defina e seguimos os passos dessa parábola esse é o poder do ensino de parábolas e a razão pela qual esse movimento está dando passos que iriam contra o que poderíamos pensar que seria a inclinação natural de um adventista conservador através das parábolas Deus está definindo a natureza do rei e quem ele é ele mesmo não estamos fazendo isso por ele através de nossa própria ideologia tirada do protestantismo vamos fechar por agora entretanto este estudo não está completo se continuássemos com o tempo eu gostaria de olhar essas citações um pouco mais lentamente e quero dar uma olhada no que Walter Veith realmente ensina e de onde ele tira isso há um renascimento protestante com William Bately e Geraya Morse e uma divisão dentro do protestantismo há mais na história anterior a 1989 mais a ver com teorias de conspiração e como os protestantes começaram os ensinos sobre a marca da besta o 666 e todos esses símbolos há uma onda particular de teorias de conspiração durante a maioria moral e a era de Ger Felwell que nos permite dar uma explicação mais completa a Walter Veith e a mentalidade que ele leva do protestantismo em resumo nós alinhamos o Israel antigo e o Israel moderno vimos que o problema com o Israel antigo por mais que ele se manifestasse era consistente o problema deles era que eles criam um rei eles conectaram esse rei a Deus como foi feito no Egito com o faraó e ao Toruapes não era suficiente Toruapes Deus não era suficiente como ele era como juiz eles ainda queriam as características com as do Toruapes representada em uma nação através da idolatria primeiro o bezerro de ouro depois o pedido de um rei depois eles levaram isso mais adiante na divisão da nação eles montaram o bezerro de bezerro no norte e no sul depois ao serem levados para Babilônia eles continuaram a mesma idolatria eles saem do Babilônia perdem o ídolo mas mantém as características do Toruapes quando chegam ao fim de sua história e Cristo desce eles não veem no Toruapes que queriam porque mantiveram suas características em vez disso eles veem alguém manso e humilde e estavam procurando um conquistador alguém com coragem e alguém com um exército portanto não conseguiram reconhecer seu redentor e falharam como uma nação um grupo foi ensinado através do ensino de parábolas para ver a natureza do rei sobre uma luz diferente foram os discípulos depois chegamos ao Israel moderno mostramos como saímos deste período de escuridão e idolatria e também perdemos o sábio então Deus levou levantou um mensageiro Miller para nos tirar do protestantismo após olhamos para o que estava acontecendo no protestantismo naquela época as facções políticas entre Thomas Jefferson e John Adams com isso você vê as duas facções do protestantismo os conservadores liderados por Jaira Morse e os liderais liderados por William Bailey liberais apoiando Thomas Jefferson e eu diria que assumimos a sua posição hoje os liberais os de Jaira Morse que apoiaram John Adams os conservadores como eles apoiaram sua ideologia com essas teorias de conspiração em particular a teoria da conspiração sobre a infiltração contínua e a existência dos iluminados vimos como essa não era a mentalidade dos nossos pioneiros ou de nosso profeta nós pulamos um pouco da história porque temos mais a estudar sobre a era de Jerry Falwell mas eu só queria que olhássemos as situações que Ellen White fala sobre as sociedades secretas e como ela vê como uma sociedade secreta se parece como secreto é isso na realidade o que significa sigilo começamos a abordar isso um pouco mas deixamos algum espaço para desenvolver tanto nossa compreensão de seus escritos sobre as sociedades secretas quanto o que estava acontecendo no protestantismo antes do nosso tempo do fim que os levou a ter as teorias de conspiração que estamos vendo mais do que nunca neste movimento particularmente no período de tempo do coronavírus quando você tem ministros protestantes divulgando vídeos sobre o coronavírus sendo um tipo de disfarce para as redes de dados novas sem progê tudo isso vindo do protestantismo o adventismo parece peculiar e especial por causa desses pontos de vista que não percebemos que assumimos o que é do protestantismo nós vamos completar esse assunto em outro momento então essa foi a finalização do estudo sobre hidrologia do adventismo conservador que a irmã aborda como foi o início das teorias de conspiração tanto em 1798 como também na nossa linha de 1979 e ela diz ainda que a gente vai abordar mais sobre esse assunto e como a metodologia de ensino de parábolas que foi responsável por tirar as vendas dos nossos olhos desconstruir e a gente ser capaz de ver o quão embutido estava nossa mente em relação a palavra de Deus com essas teorias de conspiração e como isso influenciou também a nós deixarmos que Deus se definisse e não que nós criassem a imagem dele a nossa imagem então a gente vai encerrar com uma oração se todos sejam comigo por favor Pai querido Pai amado agradecemos a ti Pai querido por esse momento compartilhado entre irmãos no Santo Sábado agradecemos Pai querido pela presença de Tua Santo Espírito Santo e agradecemos Pai querido pelo recebido nesta manhã agradecemos Pai querido porque o Senhor nos privilegiou com o conhecimento da Tua Palavra da metodologia correta em abordar a Tua mensagem Tua Palavra e que como isso Pai querido desde que recebemos essa metodologia este ensino isso tem provocado promovido mudanças maravilhosas em nosso ser temos tido as escamas nos nossos olhos o entendimento da nossa mente e o amarecimento do nosso coração sendo feito cada dia mais agradecemos e louvamos do Tua Santo Amor por isso Pai querido e que possamos ter como decisão e como objetivo para continuar neste caminho e estarmos alimentando a Tua mensagem utilizando a metodologia correta Pai querido e estarmos avaliando dentro de nós mesmos os nossos sentimentos os nossos pensamentos tudo aquilo que não for de uma fonte de informação segura ou que venha de uma metodologia de errado que o Senhor possa estar nos orientando através do Tua Santo Espírito Santo que o Senhor possa nos capacitar Pai querido fazer de nós um vaso novo e puro e limpo para que cada dia mais possamos absorver a Tua mensagem para que em breve possamos compartilhá-la com os outros filhos pedimos Pai querido uma vez especial neste sábado para o próximo culto que irá começar nos minutos e para o restante do dia que o Senhor possa estar com cada um dos irmãos aonde quer que eles estejam que o Senhor reconheça a necessidade do coração de cada um que o Senhor possa estar com cada um de nós eu te peço e te agradeço e damos o seu filho e salva a Deus Jesus Cristo Amém